Além da decepção 21 de setembro de 1840 Segunda-feira Pelo que se tinha em mãos para os órfãos e pelo que havia chegado ontem a necessidade de hoje está mais do que suprida e há também suficiente para amanhã. Hoje, um irmão da vizinhança de Londres deu-me 10 libras para serem dispostas como fosse mais necessário. Como temos orado há muitos dias por fundos para a escola bíblica e a escola missionária tomei o valor total para elas. Esse irmão nada sabia sobre nosso trabalho quando veio há três dias a Bristol. Dessa forma, o Senhor para demonstrar seu contínuo cuidado por nós levanta novos ajudadores. Aqueles que confiam no Senhor nunca serão confundidos. Alguns que ajudaram por certo tempo cairão no sono em Jesus. Outros crescerão no serviço do Senhor. Outros estarão sempre desejosos de ajudar. Mas já não tem meios. Outros podem ter ambos. Um coração desejoso e também os meios. Mas podem ver que a vontade de Deus é que os disponha de outra forma. Assim, por um motivo ou por outro se nós nos apoiássemos no homem nós certamente seríamos confundidos. Mas em apoiarmos-nos somente no Deus vivo estamos acima da decepção e acima de sermos abandonados devido a morte ou necessidades de meios ou necessidade de amor ou devido às reivindicações de outro trabalho. Quão precioso é ter aprendido em qualquer medida a permanecer somente com Deus neste mundo. e contudo estar feliz e saber que certamente nada de bom será retido de nós enquanto caminharmos retamente. Um grande pecador convertido. Em sua avaliação do ano de 1841 Miller escreveu Durante este ano fui informado sobre a conversão de um dos maiores pecadores sobre quem já tive notícia em todo o meu serviço ao Senhor. Repetidamente me coloquei de joelhos com sua esposa e pedi ao Senhor pela conversão daquele homem quando ela vinha a mim na mais profunda angústia de alma. Devido ao amor dela pelo Senhor esse marido em amarga inimizade contra a esposa por não conseguir provocá-la e por ela não revidar? Entre outras coisas semelhantes tratava-a de maneira bárbara e cruel. Na época em que a situação estava no auge do pior supliquei em especial por ele com a promessa em Mateus capítulo 18 versículo 19 Em verdade vos digo que tudo que lhe guardes na terra terá sido ligado nos céus e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus e agora esse terrível perseguidor está convertido. Oração por bênção espiritual entre os santos Em 25 de maio comecei a pedir ao Senhor por uma prosperidade maior e real entre os santos entre aqueles com quem eu trabalho em Bristol maior do que jamais houve entre eles e agora preciso registrar para o louvor do Senhor que verdadeiramente ele respondeu a esse pedido pois considerando todas as coisas em momento algum houve mais manifestação de graça verdade e poder espiritual entre nós do que há agora enquanto estou escrevendo para o jornal em 1845 não se trata de termos concretizado tudo o que podemos estamos longe muito longe disso mas o Senhor tem sido muito muito bom conosco e nós temos motivo mais que abundante para a ação de graças reter o relatório 9 de dezembro de 1841 hoje os órfãos receberam 10 xilins e 10 pence pela venda de meias nós agora chegamos ao fim do sexto ano dessa parte do trabalho e temos em mãos apenas o dinheiro que foi depositado para o aluguel mas ao longo de todo este ano foi nos suprido tudo o que precisávamos durante os últimos três anos neste exato dia já havíamos chegado os relatórios e alguns dias depois tínhamos algumas reuniões públicas nas quais para o benefício dos ouvintes afirmávamos como o Senhor havia lidado conosco ao longo do ano o conteúdo do que era declarado nessas reuniões era posteriormente impresso para o benefício da igreja em geral dessa vez contudo pareceu-nos melhor atrasar por certo tempo tanto as reuniões públicas quanto a publicação do relatório por meio da graça aprendemos a nos apoiar somente no Senhor tendo a garantia de que caso jamais pronunciássemos ou escrevêssemos alguma palavra sobre esse trabalho ainda seríamos supridos de recursos na medida em que ele nos capacitaria a depender somente dele mas embora não fizéssemos as reuniões públicas com o propósito de expor nossa necessidade e nem publicássemos o relato das ações do Senhor conosco para que por meio disso houvesse atuação nos sentimentos dos leitores e assim os induzíssemos a doar verba antes nós o fazíamos apenas para que pudéssemos por nossa experiência beneficiar outros santos poderia contudo para alguns haver a impressão de que em tornar públicas todas as circunstâncias éramos impulsionados por tais motivações que prova melhor portanto poderíamos dar de nossa dependência apenas do Senhor e não de reuniões públicas ou relatórios impressos do que estando em nossa mais profunda pobreza em lugar de nos alegrarmos por haver chegado o momento em que poderíamos tornar públicas nossas circunstâncias nós ainda permanecemos em silêncio por mais algum tempo sem nada declarar nós portanto determinamos dado que buscávamos e ainda buscamos nesse trabalho agir em prol dos santos em geral atrasar alguns meses tanto as reuniões públicas quanto o relatório naturalmente deveríamos é claro alegrar-nos como qualquer outro faria em expor nossa pobreza naquele momento mas espiritualmente éramos incapazes de nos deleitar até mesmo na perspectiva de um benefício intensificado que pudesse ser advindo da igreja em geral por agirmos desta forma 18 de dezembro manhã de sábado há agora uma enorme necessidade e apenas quatro pense em mãos que eu encontrei na caixa em minha casa contudo creio plenamente que o senhor nos suprirá neste dia também com tudo o que é necessário pare alguns minutos caro amigo caro irmão observe duas coisas nós agimos por Deus ao atrasarmos as reuniões públicas e a publicação do relatório mas o caminho de Deus sempre leva a provação quando se trata da visão e dois sentidos a natureza sempre será tentada nos caminhos de Deus o senhor estava dizendo por meio dessa pobreza eu agora verei se vocês verdadeiramente se apoiam em mim e se verdadeiramente se voltam para mim de todos os momentos que experienciei desde que passei a viver desta forma até aquele momento específico eu nunca tinha conhecido período algum em que minha fé tivesse sido tão agudamente provada como durante os quatro meses a partir de 12 de dezembro de 1841 a 12 de abril de 1842 mas observe adiante ainda assim poderíamos ter alterado nossa posição com relação às reuniões públicas e a publicação do relatório pois ninguém conhecia nossa determinação naquele momento com relação a esse ponto não pelo contrário nós sabíamos com que júbilo muitos filhos de Deus estavam ansiosos para receber relatórios adicionais mas o Senhor nos manteve firmes na conclusão a qual havíamos chegado sob sua orientação ele permanece fiel na data de 25 de janeiro de 1842 Miller escreveu Talvez caro amigo caro irmão você tenha dito em seu coração antes de chegar até este momento da leitura como seria se os recursos para os órfãos se reduzissem a nada se aqueles que estão comprometidos com o trabalho não tivessem nada que pudessem doar e se chegasse o momento de uma refeição e não houvesse alimento para as crianças de fato assim poderá ser pois nosso coração é terrivelmente perverso caso fôssemos deixados a nossa própria sorte como se não mais dependêssemos do Deus vivo ou se víssemos iniquidade em nosso coração temos motivo para crer que as coisas chegariam de tal estado mas enquanto formos capacitados a confiar no Deus vivo e enquanto embora fracassando fiquemos aquém em todos os aspectos possíveis e assim provavelmente será somos ao menos guardados de viver no pecado de forma que as coisas não chegariam a tal estado portanto caro amigo e caro irmão se você caminhar com Deus e se por essa razão sua glória seja preciosa para você eu carinhosa e sinceramente rogo a você que suplique a Deus para nos preservar quão terrível seria a desgraça trazida sobre o seu santo nome se nós que de forma tão pública vangloriamos dele e dele falamos o bem acabássemos difamando-o seja por incredulidade na hora da tribulação ou pela vida de pecado em outros pecados tardio mas certo 9 de março de 1842 estávamos em um momento de tamanha necessidade em relação às escolas diurnas e aos órfãos de forma que não podíamos ter continuado adiante sem auxílio recebi neste dia 10 libras de um irmão que mora perto de Dublin o dinheiro foi dividido entre as escolas diurnas e os orfanatos a pequena circunstância a seguir deve ser observada com relação a essa doação como nossa necessidade era grande demais e minha alma estava por meio da graça esperando verdadeiramente do Senhor procurei por suprimentos no decorrer dessa manhã o correio contudo estava fechado e nenhum dos suprimentos tinham chegado isso de modo algum me desencorajou eu disse a mim mesmo o Senhor pode nos enviar provisões sem usar o correio ou mesmo estando o correio agora inoperante ele pode ter enviado recursos por meio desta última entrega de cartas embora o dinheiro não esteja ainda em minhas mãos não passou muito tempo após eu assim ter afirmado a mim mesmo quando segundo minha esperança em Deus fomos socorridos pois o irmão que nos enviou as 10 libras havia desta vez direcionado sua carta ao orfanato de meninos de onde foi enviada a mim como um pai 17 de março no dia 12 ao dia 16 havíamos recebido 4 libras e 5 xilins e 11 e meio pence para os órfãos nesta manhã nossa pobreza que agora já durava praticamente vários meses havia se tornado extremamente grande deixei minha casa alguns minutos após as 7 horas para ir aos orfanatos e ver se havia dinheiro suficiente para comprar o leite que seria trazido às 8 horas no caminho meu pedido foi especialmente que o Senhor se agradasse de ter piedade de nós como um pai tem piedade de seus filhos e que ele não colocasse sobre nós mais do que ele nos capacitaria a suportar roguei a ele especialmente que agora se agradasse de revigorar nosso coração enviando-nos auxílio eu da mesma forma lembrei-lhe das consequências que resultariam tanto em referência a cristãos e não cristãos caso desistíssemos do trabalho devido a carência de recursos e portanto pedi que ele não permitisse que chegássemos ao ponto de nada termos ademais confessei novamente diante do Senhor que não merecia que ele continuasse a me usar nesse trabalho enquanto eu assim orava em torno de dois minutos de caminhada até chegar aos orfanatos encontrei um irmão que aquela hora da manhã tratava de seus negócios após trocar palavras com ele continuei meu caminho mas ele de pronto correu até mim e entregou-me uma libra para os órfãos assim o Senhor prontamente respondeu minha oração verdadeiramente vale a pena ser pobre e grandemente tentado em sua fé para que dia a dia se tenha tais provas preciosas da amorosa consideração que nosso benevolente Pai tem por tudo o que está relacionado a nós e como nosso Pai agiria diferentemente ele que nos deu a maior prova possível de seu amor ao nos dar seu próprio filho certamente com ele nos dará gratuitamente todas as coisas confie no Senhor antes do confiar nas promessas do homem 6 de maio de 1845 em torno de seis semanas atrás foi-nos gentilmente dito por um irmão que ele esperava uma quantia considerável de dinheiro e que caso a obtivesse uma certa porção desse montante seria ofertada ao Senhor de modo que 100 libras deste valor seriam utilizadas para o trabalho em minhas mãos e a outra parte para as minhas despesas e as do irmão Craig contudo um dia após o outro se passava e o dinheiro não chegava eu não confiava no tal dinheiro embora durante todo esse tempo com raras exceções estivéssemos necessitados de algo e eu pensava frequentemente sobre a promessa desse irmão ainda que pela graça de Deus eu não confiasse no irmão que havia feito a mim mas no Senhor assim semanas passaram e o dinheiro não veio agora na manhã de hoje veio a minha mente que tais promessas devem ser consideradas em certo sentido como nada ou seja que a mente não deve jamais por um momento sequer ser direcionada a elas mas ao Deus vivo e somente a Ele vi que tais promessas não devem ter o valor de um pense sequer quando pensamos nelas como auxílio portanto pedi ao Senhor quando como de costume estava orando com minha amada esposa sobre o trabalho em minhas mãos que Ele se agradasse em retirar completamente de minha mente toda a questão com relação a essa promessa e me auxiliasse a não a valorizá-la minimamente que fosse mas ao contrário que a tratasse como se não valesse um único pense e mantivesse meus olhos direcionados somente a Ele assim fui capacitado a fazê-lo não havíamos terminado a oração quando recebi a seguinte carta 5 de maio de 1845 Amado irmão seus banqueiros ainda são os senhores Stuckey e Cole de Bristol e os banqueiros deles ainda são os senhores Robert e Cole de Londres Por favor instrua-me nisso e sendo o caso por favor considere esta carta de aviso notificando que 70 libras estão pagas aos senhores Robert e Cole com destino aos senhores Stuckey e Cole para o senhor aplique essa soma como o senhor lhe der sabedoria para fazê-lo eu não enviarei a Robert e Cole até que tenha respostas do senhor respeitosamente assim o senhor recompensou imediatamente nossa determinação de esforçar-nos para não olhar nem mesmo minimamente para a promessa de um irmão antes apenas para ele mas isso não foi tudo em torno das duas tardes de hoje eu recebi 166 libras e 18 xerins do tal irmão que há mais de 40 dias fizera aquela promessa ele os doou no mesmo dia em que recebeu o dinheiro no qual se baseara para fazer a promessa da tal soma 100 libras serão utilizadas para o trabalho em minhas mãos e o restante para as minhas despesas pessoais e as do irmão Craig na data de 1842 Miller escreveu desejo que todos os filhos de Deus que venham a ler estes detalhes possam por meio deles ser guiados a maior e mais simples confianças em Deus para tudo o que possam precisar em qualquer circunstância também que essas tantas respostas a oração possam encorajá-los a orar em especial quando se trata da conversão de seus amigos e parentes por seu próprio progresso na graça e no conhecimento pelo estado dos santos a quem possam conhecer particularmente em favor do estado da igreja em geral e do sucesso da pregação do evangelho em especial eu os alerto afetuosamente com relação a serem persuadidos pelos artifícios de satanás a pensar que essas coisas são peculiares a mim e não podem ser desfrutadas por todos os filhos de Deus pois como foi já afirmado antes embora nem todo cristão seja chamado para fundar orfanatos escolas de caridade e etc e confiar no Senhor para prover os meios todos os cristãos são contudo chamados na simples confiança da fé a lançar todos os seus fardos sobre o Senhor para confiar nele em tudo e não apenas a submeter tudo em oração mas para esperar respostas as suas petições feitas segundo a sua vontade e em nome do Senhor Jesus não pense caro amado irmão caro amada irmã que eu tenho o dom da fé ou seja o dom sobre o qual lemos em 1 Coríntios capítulo 12 versículo 9 mencionado junto aos dons de cura a operação de milagres profecia e que com base nisso sou capaz de confiar no Senhor é verdade que a fé que eu sou capaz de exercitar é inteiramente dom do próprio Deus a verdade é que somente ele a sustém e que somente ele pode ampliá-la é verdade que momento após momento dependo dele para que a tenham e que caso por um único instante eu fosse deixado à mercê de mim mesmo minha fé falharia inteiramente porém não é verdade que minha fé é o dom do qual se fala em 1 Coríntios capítulo 12 versículo 9 pelas seguintes questões primeiro a fé que sou capaz de exercer com relação aos orfanatos e minhas próprias necessidades temporais não é essa fé apresentada em 1 Coríntios capítulo 13 versículo 2 evidentemente uma alusão à fé mencionada em 1 Coríntios capítulo 12 versículo 9 ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes se não tiver amor nada serei mas é a mesmíssima fé que é encontrada em todo cristão e de cujo crescimento tenho sobretudo consciência pois ela pouco a pouco tem sido ampliada nos últimos 69 anos 2 a fé que é exercitada em relação ao orfanato e as minhas próprias necessidades temporais demonstra-se na mesma medida por exemplo com relação aos seguintes pontos a mim nunca foi permitido duvidar durante os últimos 69 anos que meus pecados foram perdoados que sou filho de Deus que sou amado de Deus e que finalmente serei salvo visto que sou capacitado pela graça de Deus a exercitar fé na palavra de Deus e crer no que Deus diz nestas passagens em 1 João capítulo 5 versículo 1 Gálatas capítulo 3 versículo 26 Atos capítulo 10 versículo 43 Romanos capítulo 10 versículo 9 versículo 10 e João capítulo 3 versículo 16 e etc as quais liquidam tais questões ademais quando em certos momentos a julgar pelas aparências naturais tudo passa a ser trevas trevas profundas com relação a meu serviço entre os santos quando eu deveria ter me sentido esmagado de fato contrito e em desespero por haver olhado para as coisas em sua aparência exterior em tais momentos busquei encorajar-me em Deus apossando-me em fé de seu forte poder seu amor imutável e sua infinita sabedoria eu disse a mim mesmo Deus é capaz de libertar-me e está disposto a fazê-lo caso isso seja bom para mim pois está escrito aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas Romanos capítulo 8 versículo 32 isso em que crie pela graça foi o que manteve minha alma em paz além disso quando se trata dos orfanatos escolas diurnas etc vieram sobre mim tentações que eram muito mais pesadas do que a necessidade de recursos quando relatórios mentirosos eram espalhados declarando que os órfãos tinham o suficiente para comer ou que eram tratados cruelmente em outros aspectos e coisas semelhantes ou quando outras provações ainda maiores mas que não posso mencionar me assolaram em relação a esse trabalho e tudo isso em um momento em que eu estava a quase mil e seiscentos quilômetros de distância de Princeton e tive que permanecer ausente por várias semanas em tais momentos minha alma permaneceu firme em Deus eu cria em sua palavra de promessa que era aplicável a tais casos derramei minha alma diante de Deus e depois de ajoelhar-me levantei-me em paz porque a aflição abrigada na alma fora em oração de fé lançada sobre Deus e assim fui mantido que eu permanecesse assim em paz embora visse ser a vontade de Deus que eu permanecesse distante do trabalho posteriormente quando precisei de casa companheiros trabalhadores educadores para órfãos ou para as escolas diurnas fui capacitado a em tudo isto olhar para o Senhor e confiar nele para obter auxílio caro amado irmão cara amada irmã posso parecer vangloriar-me mas pela graça de Deus não me vou vanglorio no assim falar do mais profundo de minha alma atribuo somente a Deus o fato de ele me capacitar a confiar nele e não permitir que minha confiança nele falhasse mas considerei necessário fazer essas observações para que ninguém pense que minha dependência de Deus foi um dom específico dado a mim que outros santos não tem direito de buscar ou para que não se pense que esta minha dependência dele estava relacionada apenas a obtenção de dinheiro pela oração e pela fé pela graça de Deus desejo que minha fé em Deus se estenda a todas as coisas a menos de minhas preocupações temporais e espirituais e a menor das preocupações temporais e espirituais de minha família aos santos entre os quais trabalho a igreja em geral a tudo que está relacionado a prosperidade temporal e espiritual da sociedade de conhecimento das escrituras e tudo mais ó amado irmão amada irmã não pense que conquistei em fé e quanto menos ainda de outras maneiras aquilo que deveria conquistar no grau em que deveria conquistar mas agradeço a Deus pela fé que ele me deu e peço que a preserve e amplie e finalmente mais uma vez não permita que Satanás o ludibrie fazendo-o pensar que você não poderia ter a mesma fé mas que antes ela é apenas para pessoas que estão em posição como a minha quando perco algo como uma chave peço ao Senhor que me direcione a ela e procuro uma resposta a minha oração quando uma pessoa com quem tenho um agendamento não comparece na hora designada e eu começo a ser perturbado por isso peço ao Senhor que se agrade de apressá-la até mim e por isso eu falo Senhor não me perturbe ou melhor não me deixe perturbado mas apresse para que essa pessoa possa estar perto de mim porque eu procuro uma resposta quando não compreendo uma passagem da palavra de Deus elevo meu coração ao Senhor para que ele se agrade por seu Santo Espírito de instruir-me e espero ser ensinado embora não defina o momento em que ocorrerá e o modo como acontecerá quando vou ministrar a palavra busco auxílio e enquanto eu na consciência da incapacidade de buscar essa palavra essa incapacidade natural assim como da completa indignidade inicio esse serviço a ele não fico abatido antes tenho bom ânimo porque busco a sua assistência e creio que ele por amor ao seu precioso filho me auxiliará e assim com relação as minhas preocupações temporais e espirituais oro ao Senhor e espero uma resposta a meus pedidos e não fará você o mesmo caro amado irmão caro amado irmão ó suplico a você que não me considera um cristão extraordinário com privilégios acima de outros amados filhos de Deus privilégios que não poderiam ter nem considerem meu modo de agir como algo que não seria possível a outros cristãos simplesmente tente simplesmente fica firme permaneça firme na hora da tribulação e você verá o auxílio de Deus se nele confiar mas há tão frequente abandono nos caminhos do Senhor na hora da tribulação que assim o alimento da fé com cujos meios da nossa fé pode ser ampliada é perdido isso me leva a este importante ponto você pergunta quanto eu o verdadeiro cristão fortalece minha fé a resposta é a seguinte toda boa dádiva é todo dom perfeito são do Senhor são lá do alto descendo do pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança Tiago capítulo 1 versículo 17 dado que a ampliação da fé é um bom dom deve vir de Deus e portanto a ele deve se pedir tal bênção os meios a seguir entretanto devem ser utilizados a cuidadosa leitura da palavra de Deus combinada com a meditação nela por meio da leitura da palavra de Deus e especialmente por meio da meditação da Bíblia o cristão fica mais e mais familiarizado com a natureza e o caráter de Deus e assim vê mais e mais além de sua santidade e justiça o ser amoroso gracioso misericordioso poderoso sábio e fiel que ele é e portanto na pobreza ou no emprego na aflição do corpo ou perdas em sua família dificuldade em seu servir carência em alguma situação esse cristão repousará na habilidade de Deus em auxiliá-lo isso porque não apenas aprendeu em sua palavra que o senhor tem um poder gigantesco e sabedoria infinita mas também viu caso após caso nas sagradas escrituras que seu poder gigantesco e sabedoria infinita foram de fato exercitadas no auxílio e libertação de seu povo ele também repousará na boa vontade de Deus de auxiliá-lo porque não apenas aprendeu nas escrituras que o senhor é um ser afável bondoso misericordioso gracioso e fiel senão que também viu na palavra de Deus como em grande variedade de casos ele provou assim ser e a consideração disto Deus tornou-se conhecido a nós por meio da oração e meditação em sua palavra e isso nos levará ao menos em geral com certa medida de seguridade e confiar nele completamente e assim a leitura da palavra de Deus junto a meditação nela serão meios para fortalecer nossa fé com referência ao crescimento de todas as graças do Espírito é de extrema importância que busquemos manter o coração reto e a boa consciência e portanto não nos satisfazer habitual e conscientemente naquilo que é contrário a mente de Deus assim também é especialmente o caso com a relação ao crescimento na fé como posso continuar a agir com fé em Deus a respeito de qualquer toda coisa se habitualmente o entristeço e procuro desvalorizar a glória e a honra daquele em quem declaro confiar daquele de quem afirmo depender toda a minha confiança em Deus todo o meu apoiar-me nele na hora da tribulação se esvai se tenho uma consciência condenável e se não busco repudiar essa consciência condenável antes continuo a praticar as coisas que são contrárias à mente de Deus e se em qualquer caso específico não posso confiar em Deus devido a consciência condenável então minha fé é enfraquecida por causa da desconfiança pois a fé a cada situação em que é provada ou se amplia pelo confiar em Deus e assim obtém auxílio ou se reduz pelo não confiar nele e então há menos e menos poder de olhar simples e diretamente para o Senhor e o hábito da autodependência é gerado ou encorajado um ou outro desses casos sempre será a causa em uma ou outra circunstância específica ou confiamos em Deus e nesse caso não confiamos em nós mesmos nem em nossos companheiros nem em circunstâncias nem em coisa alguma paralela ou confiamos em um ou mais desses aspectos e nesse caso não confiamos em Deus caso nós de fato desejemos que nossa fé seja fortalecida não devemos recuar de oportunidades em que ela seja aprovada e portanto por meio da aprovação seja fortalecida em nosso estado natural temos certa resistência a lidar exclusivamente com Deus por meio de nossa alienação natural de Deus distanciamos-nos dele e das realidades eternas isso se encontra de certa forma em nós mesmo após nossa regeneração consequentemente ocorre que em algum nível mesmo como cristãos temos esse mesmo hesitar em firmar-nos somente em Deus depender somente dele recorrer somente a ele e contudo essa é a exata posição em que devemos estar se desejamos que nossa fé seja fortalecida quanto mais estou numa posição em que posso ser provado na fé com relação a meu corpo minha família meu serviço ao Senhor meus negócios etc mais terei oportunidade de ver o auxílio e o livramento de Deus e toda nova ocasião em que ele me auxilia e livra tenderá ao aumento de minha fé a esse respeito portanto o cristão não deveria recuar de situações posições circunstâncias em que sua fé possa ser reprovada ou provada mas deveria jubilosamente aceitá-las como oportunidades em que poderá ver a mão de Deus estendida em seu favor para o ajudar e livrar e por meio das quais pode assim ter sua fé fortalecida o último ponto importante para o fortalecimento de nossa fé é deixarmos Deus agir por nós quando a hora da aprovação da fé chega e não trabalharmos para a nossa própria libertação sempre que Deus concede a fé ela é concedida entre outras razões para o exato propósito de ser provada o exato que Deus a fé Legenda Adriana Zanotto